Tem uma palavra pra você Não desanime Tudo que você pediu a Deus Já está vindo Estes dias Deus te viu chorar No canto escondido Você mal conseguia falar Deus só ouviu teu gemido Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo Ele está enviando consolo Pra sua alma Enxugue essas lágrimas no rosto E tem a calma Vai passar Eu sei que essa luta logo Vai passar Tá doendo mais Não vai querer parar Não deixa a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução pra tudo Que já aconteceu Você vai ter de volta O que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Sabe de tudo Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo Ele está enviando o consolo Ele está enviando o consolo Pra sua alma Enxugue essas lágrimas no rosto E tem a calma Vai passar Vai passar Eu sei que essa luta logo Vai passar Tá doendo mais Não vai querer parar Não deixa a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução pra tudo Que já aconteceu Você vai ter de volta O que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Vai passar Vai passar Vai passar Vai passar O Senhor disse que vai passar Me perguntaram quem sou eu Querem saber Querem saber Querem saber De onde foi que eu saí E estão pensando Que foi muito fácil Pra eu chegar Até aqui Me olhem Dizem que eu não estou preparado Me olhem Julgam o meu jeito de adorar Mas só Deus sabe Mas só Deus sabe o que eu fiz Eu não me mato Quando ninguém estava vendo eu chorar Eu vivi no deserto Senti o frio e o calor Renunciei Renunciei minhas vontades Pelo chamado Pelo chamado do Senhor Mas só Deus sabe que eu passei Para chegar Para chegar até aqui Por isso, irmão, não me critique Pergunte a Deus sobre mim Mas eu não sou artista Não sou Eu sou celebridade Não, não Eu sou melhor nem o mais certo Eu sou a voz que clama no deserto Mas eu não sou artista Não sou Não sou celebridade Não, não Não sou melhor nem o mais certo Eu sou a voz que clama no deserto Eu sou, eu sou a voz que clama no deserto Eu sou, eu sou a voz que clama no deserto Eu sou, eu sou Não sou melhor nem o mais certo Eu sou a voz que clama no deserto Eu sou, eu sou a voz que clama no deserto Eu sou, eu sou, a voz que clama no deserto Eu sou, eu sou, eu sou melhor nem o mais certo Eu sou, a voz que clama no deserto Enquanto que ele cresça, que ele apareça Aqui tudo é dele, eu sei o meu lugar Eu sou celebridade, quem brilha aqui é ele Então pode forçar, força Jesus Força Jesus, força Jesus Força Jesus, força Jesus Jesus pode passar Ele tá passando, ele tá passando Ele tá passando, ele tá passando Ele tá passando Jesus pode passar Passa Jesus Jesus pode passar Importa que ele cresça Ele apareça Aqui tudo é dele Eu sei o meu lugar Eu sou celebridade Quem brilha aqui é ele Então pode passar Passa Jesus Passa Jesus Passa Jesus Jesus pode passar Passa Jesus Passa Jesus Deus não pode passar